Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. Cara, faz um milhão de anos, um milhão de anos que eu não faço vídeo, mas eu voltei, tá bom? Eu voltei agora e é isso, gente. Então, já aproveita e deixa muito, muito like neste vídeo pelo meu retorno épico, tá? Me segue lá no Instagram, que é anaheinert, com dois as no final do ano, tá aqui embaixo na descrição. E é isso, gente. E se inscreve aqui no canal, logicamente, tá bom? Então, é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Então, pessoal, como vocês podem ver, né, esse daqui é o meu celular, né, ele já tá com o iOS 15, né, baixado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, já tá com o iOS 15.0 baixado, tá? Então, assim, vamos começar, então, com as configurações aqui, os ajustes. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas parece que essa listinha aqui dos ajustes, ela diminuiu, né? Parece que ela diminuiu e ela tá um pouco menor na tela. Deixa eu colocar aqui, tirar do modo noturno pra vocês verem. Olha só, ela está um pouquinho menor, né, como vocês podem ver aqui ao redor, essa janelinha branquinha, ela tá menor, né? Aí agora parece que o celular é menor até, assim, quando a gente vai entrar nas configurações aqui, nos ajustes, né? Outra coisa que mudou é que agora foi incluído novos botões aqui, né, nessa parte aqui, nessa janela de ferramentas, não esqueci o nome. Enfim, olha só. Aí como vocês podem ver, tem os botões que já tinham antes, né? Mas agora, aqui embaixo de gravação, né, aqui no penúltimo, tem esse botão do Shazam, né? Aí o que acontece? O que é o Shazam, né? O Shazam, ele consegue identificar as músicas que você tá ouvindo por aí e não sabe o nome, né? Agora, ele tem meio que nativo esse Shazam no teu iPhone, tipo, tu nem precisa ter o Shazam baixado. E daí ele já começa automaticamente a procurar as músicas, né? Eu achei isso bem legal e bem útil, né? Outra coisa, agora ele tem um próprio QR Code aqui, ó, escanear um código. Ele tem o próprio QR Code, né, de nativo do celular. Então, isso também é bem legal, né? Vamos ver outra coisa que modificou. Outra coisa que modificou são as configurações, né? Eu vou mostrar pra vocês através de fotos, porque se eu mostrar aqui, vai parar a gravação, né? Então, não dá pra mostrar por aqui. Outra coisa que mudou, né? Que agora a gente tem um novo papel de parede, grandes coisas. Mas a gente tem um novo papel de parede. As notificações estão diferentes quando aparecem, ó, os ícones estão bem grandes, tá vendo? Aí a notificação, ela fica assim, ó, é bem diferente, tá? Ela tá maior a notificação, ok? Agora eu vou mostrar o maravilhoso papel de parede pra vocês. O novo papel de parede, né? O novo, novíssimo papel de parede, que é esse aqui. Esse é o novíssimo papel de parede, que agora tem no celular, né? Muito, muito novo, muito diferente, né? Mas enfim. Deixa eu ver. Outra coisa que eu tenha reparado, né? Agora, quando você quer responder alguma notificação na tela de bloqueio, ou aqui nessa tela aqui, na central de notificações, antes a gente deslizava pro lado, né? Pra responder. Agora eu não tenho mais essa opção, né? Porque daí tu vem aqui em opções, aí aparecem umas opções aqui, ou limpar, e aí tu não consegue me responder. Pro outro lado também não vai. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que responde essas notificações? Então, gente, como é que responde essas notificações? Você pressiona ela, né? E no caso aqui não dá pra responder, porque é uma curtida, né? Numa foto. Mas assim, quando tem uma mensagem, você só pressiona assim, em cima, aí já aparece teclado já, e daí você já pode responder já. É bem fácil, tá? Deixa eu ver outra coisa que mudou aqui no celular, pra mostrar pra vocês. Câmera não mudou muito, tá? Praticamente tudo igual, né? Foi colocado um novo aplicativo, aqui de, deixa eu ver, um aplicativo de, tipo, bússola, não é bússola, gente, meu Deus, eu não sei o nome das coisas. É lupa. A lupa aqui, ó, que pra mim não é nada demais, pra mim é só uma câmera que dá zoom, né? Mas enfim, eles colocaram esse aplicativo aqui de lupa, né? Mas enfim. Agora vamos para, essas são as novidades que eu percebi, né? Outra coisa, no tempo aqui, eles modificaram um pouco o design aqui do tempo, como vocês podem ver, ele tá mais bonitinho e tal, né? Tá um pouquinho diferente do que tava antes, ok? É, enfim, assim, eu só vi basicamente essas novidades, tá? Deixa eu ver a questão dos widgets aqui, né? A questão dos widgets, os widgets estão assim, então eu não vi muita diferença na questão dos widgets, mas enfim, né? Tem algumas coisinhas diferentes aqui, mas nada demais, né? Como, por exemplo, esse relógio aqui grande, eu não me lembro de ter, né? Não me lembro de ter esse relógio grande. Enfim, esse calendário aqui, que diz as aulas que eu tenho, na verdade é do Outlook, inclusive eu achei bem útil, acho que eu vou colocar ali na tela do meu celular. E também tem essas, acho que é meio que um destaque da Apple Store e de aplicativos, né? Mas enfim, não tem nada demais assim, nossa, né? Enfim. Agora vamos para os bugs, né? Que eu percebi nessa versão aqui, né? Assim, um bug que eu percebi foi que no meu WhatsApp eu tenho uma notificação personalizada, né? Para o meu namorado. Tipo, ele quando manda mensagem, eu recebo um som diferente do das outras pessoas. Nesse novo iOS isso não está dando certo, não está funcionando, entende? Está bugado e eu não estou recebendo esse som em específico. Eles estão mandando qualquer som lá, entende? Do celular. Enfim, outra coisa que eu percebi é que às vezes aqui nas notificações ele fica meio que o texto, né? Fica meio comido, assim, fica muito grande, sabe? Ele fica muito meio para dentro aqui, assim, da notificação. Fica como se estivesse errado, assim, como se estivesse o texto muito grande para o tamanho ali da janela de notificação, entende? Enfim, é um outro bug que eu percebi, né? E, bom, vamos falar agora da questão da bateria, né, gente? A bateria... Como eu estou aqui com o iPhone 12, eu não estou mais tendo problema com bateria, porque antes eu tinha o iPhone SE 2020 e, meu Deus do céu, né? A bateria era o que mais me preocupava, né? Mas hoje, né, com o iPhone 12 eu não tenho mais esse problema, né? Então, assim, para mim a bateria está igual, não mudou nada, né? Eu continuo usando um dia, um dia e meio normalmente, é... Tá? Não tem muita diferença. A saúde da bateria, como vocês podem ver, não diminuiu nada, né? E, então, assim, está tudo ok aqui no iPhone 12, né? Ele está rápido, normal, assim... Hoje eu tive um travamento num aplicativo, no Excel, só que eu não sei se é por conta do iOS 15 ou se é o Excel que está com outra diferença, que é uma outra novidade. É que agora tem esse botãozinho de foco aqui, né? Como vocês podem estar vendo. É o não perturbe, na verdade, né? De antigamente. Aí, assim, ó. Daí tem algumas opções que você pode colocar, né? Aí, assim, encontre foco no dia. Filtre as notificações, sinalize para seus amigos que você não está disponível e oculte distrações sem perder o que é importante. Então, assim... Esse é um modo foco que já tinha até nas outras versões, se eu não me engano, mas aqui eles deram uma apresentação maior, digamos assim, né? Aí, é o seguinte. Eu, no caso, uso o não perturbe para dormir, né? Aí, eu ativo o não perturbe aqui, né? Não perturbe. Aí, o que vai acontecer? Lá em cima, onde está em as horas, vai ficar um símbolozinho de luazinha. Exatamente. Aquele símbolo de luazinha que só tem nos iPhones com um botão. Agora, está aparecendo também nos iPhones com a tela infinita, ok? Deixa eu ver a tela de bloqueio aqui. Na tela de bloqueio aqui, como vocês podem ver, quando vocês colocam esse modo não perturbe, fica uma luazinha aqui, permanente na tela de bloqueio, tá? Então, assim, isso daí é bem legal também, ok? Então, é isso, basicamente. Outra coisa que eu percebi e esqueci de falar é que o celular está com uma animação um pouco diferente. Não sei se dá para perceber, mas ele está com uma animação um pouco diferente, assim, sabe? Ó, ele meio que... Não sei explicar, mas ele está com uma animação diferente. E agora sim, pessoal, é isso. Então, eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Bom, gente, como vocês viram, então, o iOS 15 está desta forma, tá? Isso foi basicamente tudo que eu percebi de novidade. Eu não fui lá pesquisar as novidades, né? São só coisas que eu fui percebendo sozinha. Eu sei que tem muitas novidades no FaceTime, mas como eu não uso FaceTime, então, tipo assim, para mim não fez diferença nenhuma. Eu não tenho nem FaceTime no celular, né? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou continuar testando ele quando vier outros betas. Eu vou vir aqui fazer vídeos falando o que mudou, o que não mudou, algum bug, enfim. Vou explicar tudinho para vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau e até o próximo vídeo.